Estamos chegando por aqui com a edição desta segunda-feira do Tarobá Esporte, agora meio-dia e 41. Que bom poder reencontrar com vocês nesta segundona. E lembrando que você também pode acompanhar a nossa programação lá pelo portal tarobanews.com. Bom, a gente já começa falando então sobre futebol, sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. E isso porque o futebol Clube Cascavel entrou em campo no fim de semana e conseguiu uma vitória bacana. Até porque assumiu a liderança do grupo A8 do campeonato e olha que a vitória foi emocionante. Veio no finzinho da partida. Na Série D do Campeonato Brasileiro, os confrontos diretos na tabela de classificação são frequentes. O jogo do Cascavel contra o São Luís de Juí no Estádio Olímpico foi um destes confrontos. Mas até então o Cascavel nunca havia perdido para os times gaúchos em jogos oficiais. No entanto, a manutenção dessa supremacia não foi uma tarefa fácil. Apesar de ter dado as chances de gol na etapa inicial, o São Luís se mostrou perigoso nos contra-ataques. Mas o placar se manteve intacto no primeiro tempo. Só mesmo um golaço poderia abrir o caminho para a vitória. E esse golaço saiu aos 12 minutos da etapa final. O time de Tcheco teve mais volume de jogo e teve possibilidades de decretar a vitória. Mas num erro de saída de bola, o São Luís conseguiu o empate. Jonathan acionou o Igor na direita. O camisa 7 bateu cruzado e Felipe Guedes deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo. Um a um. O empate iria manter a invencibilidade diante dos gaúchos, mas seria péssimo em termos de tabela. Por isso, a vitória sobre o São Luís foi emocionante. Emoção maior para a Jaci. O zagueiro entrou no decorrer da partida. E aos 48 minutos, já nos acréscimos, ele aproveitou o cruzamento na medida de Michel e marcou de cabeça. Foi o gol da vitória do Cascavel. 2 a um sobre os gaúchos. Este foi o primeiro gol dele com a camisa do clube e o segundo na carreira. O cascavel segue sem ser derrotado por equipes do Rio Grande do Sul. Mas mais importante que esse retrospecto contra os gaúchos, foi a vitória contra o São Luís de Juiz. Esse resultado colocou a Serpente Auri Negra na liderança isolada do grupo A8 com 7 pontos ganhos. Agora temos duas partidas em casa, né? Somamos 6 pontos com 1 ponto fora contra o Marcílio. Ela nos fortalece hoje como líder, mas é um grupo bem difícil. Eu ouço dizer até que está entre os dois grupos mais difíceis que tem da Série D. Lucas Batatinha também comemorou o primeiro gol com a camisa do Cascavel. Ele lembrou que o caminho contra os gaúchos nesta Série D está só no início. No sábado, o Cascavel visita o Waimoré e depois recebe o Caxias. O próximo compromisso será outro confronto direto. E a Serpente Auri Negra vai defender a liderança do grupo no Rio Grande do Sul. Muito feliz pelo gol, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Então é uma chave equilibrada e a gente tem mais um confronto direto no sábado contra o Waimoré, né? E a gente não vai deixar de jogar, de propor o jogo, então vamos buscar a vitória lá também. E ainda sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, o Azuris também faz parte deste grupo, né? O grupo A8. E ontem mesmo, venceu o Marcílio Dias em Santa Catarina, né? Por 1x0. O gol da vitória foi marcado por o Ellison, em cobrança de falta. A partida foi realizada lá no Estádio dos Pioneiros. Com essa vitória, o Azuris foi aos 6 pontos e assumiu a quarta posição. Já pelo grupo A7, o Paranaclube segue sem vencer. No sábado, empatou em 1x1 com o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O Cianorte joga hoje, né? Visita o Oeste, às 7 horas da noite.